Olá, caro, vestibulando, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme, neste momento nós vamos resolver uma questão da Univesp do ano de 2021, do eixo de licenciaturas. Vamos lá? Um dos principais agentes da globalização, ó, esse tema é importante, é a empresa multinacional. Esse tipo de empresa utiliza como estratégia de atuação internacional, letra A, defesa da intervenção do Estado na economia, estranho, hein? Letra B, o pagamento de subsídios a pequenas indústrias, muito estranho, né? A gente já vai discutir. A compra de empresas estatais em processo de privatização, letra D, o bloqueio do monopólio com a adoção de acordos bilaterais? Ou a letra E, a aplicação de barreiras tarifárias às importações? Pessoal, você percebe que as grandes empresas, no contexto da globalização, no contexto do neoliberalismo, sobretudo no final do século XX, início do século XXI, as empresas, esses grandes conglomerados, eles vêm literalmente abraçando, abocanhando as empresas estatais dos países mais pobres, né? Então, não há hipótese alguma à defesa do Estado, né? Da economia. Não há hipótese alguma à defesa das pequenas indústrias, né? Não há hipótese alguma ao bloqueio do monopólio, muito pelo contrário, elas vão praticar o monopólio. E também, não há barreiras. Essas empresas, elas estão preocupadas com o mercado, né? Elas estão interessadas em expandir seu mercado consumidor, expandir seus fatores locacionais, né? Usufruir da renúncia fiscal, usufruir das leis ambientais frágeis e, assim, elas vão comprar essas empresas que já estão estruturadas, que são empresas estratégicas, para justamente aumentar seus lucros. É a privatização. Tá joia? Letra C, pessoal. Valeu? Até a próxima.